E o que vocês? Vamos ver mais um episódio de Pokémon Showdown. Infelizmente, não com o Geração Nova e o Will jogando com os pokémons novos que foram lançados, mas jogando Random Battle, porque os pokémons novos não estão no jogo ainda. Pelo menos, não no Pokémon Showdown, apesar da DLC já ter sido lançada. Então, não tenho escolha aqui, além de jogar um Random Battlezinho e tal. Não é o que todo mundo queria, mas vai ter que servir por agora. Que começo foda de jogo, hein? Opa, ele trocou-se por motivo nenhum. Então, podia acertar o Iron Hands, podia congelar ele também. Olha que legal. É, muito legal. Ele dizia... Qual é, cara? O jogo acabou de começar, consigo um Freeze e o cara desiste. Ok, essa aqui é a partida real agora. Já chega com... Não, não, não. Não chega com o Sunny Day, porque o Sunny Day vai ser útil para ele, não para mim. Já chega com o Pink Curtain aqui, obviamente. Isso aí, não deixe de dar o like e se inscreva. Bom... Electric Terrain, o Jelly Pounder dele, bom trabalho. Não deixe de comentar e dar like nesse vídeo, hein? Para poder me ajudar com o Algoritmo. E você quer me ajudar com o Algoritmo. Mesmo se você acha que você não quer. Na realidade, você quer. Você só não sabe o que você quer, né? Então, faça isso. De volta para a Sanflora, no Earthquake. Clica o Sunny Day agora, no Outrage. God damn, no Outrage. Fuck, eu vou poder acertar ele uma vez então. Vou morrer depois. Ei, bom dano. Bom dano, não reclamo desse dano. Para um Sanflora, isso foi dano para caralho. E olha só o turno grátis que eu tenho aqui. Para poder usar a Sword Dance, já que ele está preso no Outrage ainda. Exatamente como planejado, moleque. Olha que legal. Agora, clica o Behemoth aqui. E veja, ele caiu. Claro que eu sei que não adianta, porque ele vai para o Jump Luff agora. Usar Sleep Pounder e eu vou ser atingido pelo Sleep Pounder, com certeza. Então, eu sei que não adianta. O cara vai desistir. Nice. Nice. Duas vitórias ainda. Então, o cara estava certo de que ele iria errar o Sleep Pounder. Se eu fosse ele, eu iria errar o Sleep Pounder também. Então, eu acho que ele estava certo em relação a isso. Bom começo aqui. Aura Will super free. Ele só fica e tanca o ataque. E usa Tóxica aqui, o que é super ok por mim, na verdade. Porque aqui eu deveria ir para o Floatzel. É um Switch bem tranquilo para o Floatzel agora. Ok, ok, ok. Não há Gear, né? Ok, eu sou Choice Band. Então, esse Flip Turn vai tirar um dano bacana. Eu sequer quero ir para Flip Turn, melhor dizendo. Ou eu quero ir para Wave Crash aqui logo. Esse bicho é perigoso. Então, eu deveria matar ele o mais rápido possível, se possível. É, ele usa Volt Switch aqui, o que não me mata. Então, tudo bem. E o Floatzel ainda está View para poder causar mais dor no futuro. Ele tem uma Pax aqui, então... Fico confuso para saber porque ele não foi para a Pest logo de cara. E contra ela eu posso ir para o Yamega aqui sem problemas nenhum. No Toxic também. Goddamn, velho. Duplo Toxic? Eu estou enfrentando Stall em Renobattle? Qual é, velho? Por que esse Toxapex tem o mesmo nível que o meu Yamega, cara? Era para Pokémon fraco ter nível alto. Por que o Toxapex tem o mesmo nível que o Yamega? Esses dois Pokémons não são equivalentes. Liga o timer aqui, porque esses caras têm a tendência de desistir. Eu nem sei se isso devia ficar aqui, na verdade. Ou trocar. Eu vou tentar clicar um War Slash primeiro. Finalmente, caralho! Tudo isso para clicar Liquidation. Olha o dano que isso fez. Tirou porra nenhuma. Todo esse tempo foi o melhor que o cara pensou qual é. Eu vou para o Morpico aqui no... Óbvio, Recover dele. E esse é o problema quando você só tem Aura Will como ataque. O Morpico, ele fica na versão Dark dele. Então você não consegue acertar ele. O que não é ideal. Então eu devia, na verdade, clicar... Ah... É... É meio meme. Já que ele foi para o Bolt agora, eu vou para o Floatzel aqui. E disparo um Choice Band Crunch. Já que eu sei que ele não é Focus Sash. Ok! Nossa, isso matou. Eu não achei que iria matar com um hit só. Tipo, eu achei que era a melhor coisa que eu podia fazer na situação. Mas eu realmente não achei que iria matar com um hit só. Floatzel, sua besta. Sua besta encarnada. Talvez ele tenha percebido que eu sou Choice Band. Bem que esse cara podia só desistir logo, pô. O cara não joga, velho. Ainda bem que eu tenho o poder da edição para vocês, mas... O meu eu na vida real sofre aqui. Só aperta um botão logo, cara. Como é que um cara pode fazer Pokémon parecer ser um jogo tão complicado assim? Você só aperta botões, velho. Não tem como ser mais simples que isso. Olha só isso. 20 segundos. Ah, não. Eu vou ficar na íntegra nesse 20 segundos. Eu não vou editar essa parte, não. Vai se fuder. 15 segundos. Como eu estou desabilitado, eu vou ter que trocar aqui independente para quem ele vá. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. E é mais uma partida que eu não consigo encerrar. E a pior parte é que esse cara nem desistiu. Ele foi de charminho. Fez parecer que iria encerrar a partida e não encerrou. Não pôr nenhuma. Clica no Hurricane aqui e você vai acertar, hein? Clica no Hurricane aqui e o senhor vai acertar. Deixa eu... aliás, acertar. Deixa eu também ligar o timer aqui. E eu não gasto tempo nem vendo os meus Pokémons que eu tenho disponíveis. O que não é recomendado. Mas aqui a jogada certa a fazer é tão óbvia que... Seria desperdício de tempo. Ok, mais uma peste. Gostei. Dê para o meu oponente uma Toxaplex em 2 dos 3, 4 jogos. Gostei de veras, então eu vou para o Glimore aqui. No Toxic, maravilha. Clica o Stealth aqui. No que deve ser o Switch dele, se ele for esperto. Hum, então provavelmente não vai ser o Switch dele. Ele não tá com cara de que é esperto. Acho que ele vai ficar aqui. Mas a DLC não foi lançada ainda. Então por causa disso eu tô fazendo esse vídeo. Ao invés do vídeo em overuse. Quem vocês estão mais empolgados para usar no Pokémons Showdown? A Tartaruga vai ficar. Tipo, talvez por um dia até perceberem que ela é quebrada. Eles vão deixar... Ó, um outro Garchomp também. Que nem o outro cara. Provavelmente eles vão deixar o bicho no jogo. Até eles perceberem que não tem condição para manter ele no jogo. E também vão deixar o... Boa decisão. Eu mesmo. Sim, eu elogio eu mesmo. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Tem alguma evidência que eu fiz isso? Eu não fiz isso. Estou sendo caluniado aqui. Meus fãs vão olhar para isso e vão pensar que eu fiz algo assim. Que eu fiz algum comentário sobre gay. Eu não fiz isso. Não tem nenhuma evidência de que eu fiz isso, mas beleza. Eu clico no Play Rough aqui. Ele pode e deve ir para a Toxa Packs, mas é aquilo. Eu tenho que saber o quão esperto o cara é. Então eu tenho que testar fazendo alguns ataques só para... Só para testar mesmo, tá ligado? Só para poder ver qual que é. Eu vou para o Guilhermora de novo. Essa peste não me assusta. Talvez ao invés de ter alguma... Algum protocolo contra... Comentários homofóbicos possíveis. Comentários homofóbicos. Talvez eles devessem ter alguma... Algum protocolo contra a perda de tempo, né? 90 segundos faltando para esse cara também. Então... Talvez essa devesse a prioridade. Eu perdi esse 1v1 aqui, mas veja bem. Ele está em um impasse aqui. Se ele trocar, eu uso o Shell Smash aqui de graça. E se ele não trocar, eu mato o Toxa Packs e o T-Spike fica no chão. Então eu sou favorecido independente do que ele faça aqui. Ele troca, então é o Shell Smash grátis que eu queria. E clica o Liquidation. Você não vai ser Trisskaff, hein? Eu sou... Eu sou Terra Ground, ok. Então eu vou virar Terra Ground quando o Garchomp entrar, eu acho. Ou talvez nem precise, honestamente. Os dois ataques. É porque eu tenho medo dele sobreviver e me matar com o Earthquake, mas... Será que precisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Aí vem a peste, obviamente, para poder sugar o T-Spike. Mas aí eu clico o Earthquake. Acabou sendo exatamente como eu planejei e queria. Então é tudo uma questão dele ter alguma coisa para poder me impedir. Eu esqueci completamente que ele tinha esse cara. Eu não sei como eu me esqueci que ele tinha esse cara, mas eu me esqueci que ele tinha esse cara. Então é claro que com esse cara no time dele, ele vai conseguir me parar facilmente até. E eu ainda sou mais rápido que ele. Então eu clico no Liquidation agora. É, tirou menos. Mas dropou a defesa, é isso que eu queria. É, não teve muito propósito desse. É, não teve muito propósito desse. Esse Hurricane vai comer solto aqui e dessa vez eu vou acertar. Dessa vez que eu preciso acertar, eu vou acertar. Na outra vez eu não precisava, se eu for para a peste de qualquer maneira, mas dessa vez eu irei acertar. Ah é, e o Dioxys. Jouton, Jouton é um bom switch também, agora que eu penso a respeito. É um ótimo switch. Dioxys também vai ser... Testado em OU. No caso o defensivo e o... E o outro. O defensivo e o outro, eu esqueci qual que é o outro. O Speed é claro, o rapidinho. Ok, bom switch aqui. Clica o Draco dessa vez. Prevendo o Jouton de novo. Hora de dropar o Draco. Ele não tem tanto medo desse Chestnut, claramente ele não tem nada para me afetar. Iron Leaves. Mas esse Pokémon ia ser fraco contra o Hurricane de qualquer maneira. Bom, whatever. Ele sofreu... O crítico. Então eu coloco ele em range aqui. De um Flamethrower, eu acho. Eu não quero clicar Hurricane e errar. Uh, Garchomp. Mas por que Garchomp, cara? Eu iria clicar Draco de novo, talvez. De que maneira o Garchomp ajudaria? Bom que seja. Vai para a Azul Mario aqui para impedir o Skillshot. Swords Dance. Ele não vai me matar com o Earthquake só, mas nem fudendo. Ele vira Terra Ground. Ok, depois de um Terra Ground ele... Eu precisava acertar esse cara com esse Play Rough. Eu precisava acertar ele, não vou mentir. Tá. Então eu acho que a jogada correta a se fazer aqui é ir para o Miraidon. Clicar o Draco, dropar o Draco, já que eu sou Choice Packs aqui. Mesmo ele não sofrendo dano super efetivo, ainda é um Choice Packs Draco. E ele morre com o Choice Packs, o poder do Choice Packs, ainda bem. Por um segundo eu pensei em cancelar, porque ele ia usar Skillshot. Mas ainda bem que eu não fiz. Porque ele deu conta. Então ainda bem que... Eu quase me impedi de ganhar, mas quase não conta. E isso deve resolver, porque ele tem Choice Packs Overheat também para o Chestnut. Então esse aqui deve total resolver. Ah, bom trabalho eu mesmo. E finalmente tive uma partida completa, definitiva. É isso que eu queria ver. Ele vai para o Chest aqui, mas é aquilo, cara. O Noivran é o... Eterno Switch para esse cara. Ele usa Iron Defense. Eu clico Hurricane aqui. Here I am. Rock you like a Hurricane, tá ligado? Se você não trocar, você vai morrer. E eu resisto ao Body Press também. Yep. Ficou para ver se eu iria errar de novo. Eu não errei de novo. E é isso. Yep, é isso. Então vamos fazer mais uma partida aqui. Torcer para que seja uma boa. E encerramos por hoje. Torço para que na próxima vez, amanhã, a gente já tenha os Pokémons novos. Que começo foda, hein? Opa, que começo. Fica demais. Vai para esse cara aqui. O cavalo, só que sem ter o cara montado no cavalo. Clico a Isco Crash aqui. Eu sei que eu podia clicar High Horse Power. Mas eu suponho que ele poderia trocar. Então eu queria clicar a Isco Crash, porque seria bom contra qualquer Pokémon. Tá bom? Mas ele ficou aqui, o que é ok. Não é de todo um, hein? Então o The Bolt não tira nada. Eu fico preso para a Isco Crash, então não consigo usar High Horse Power. Mas é aquilo. O jogo é assim, o jogo é jogado. Às vezes acontece. High Horse essa vez funciona, então a gente consegue derrotar o... Conseguimos vencer o 1v1 contra o Patrisso, basicamente. Que é show de bola. Mas claro, o cavalo tá basicamente morto aqui. Se aparecer um Pokémon que tem um setup... É bom, né? Esse cara pode ter Source Dance, talvez. Mas é improvável. Clico a Isco Crash, que ele vira Terra Ground e usa Stealth... Hã? Por que que ele virou Terra Ground, cara? Tipo, ele já era fraco antes e virou fraco de novo. Por que que ele usou Terra Ground aqui? É, ele devia ter feito isso. Não entendi porra nenhuma agora. Bom pra mim. Bom pra mim. Que tem um Flurryman e eu sei que ele não pode tratarizar mais. Eu tenho um Trace Packs Flurryman com Moonblast bem aqui. Bang! Morto! Saudade Flurryman. Que não tem uma animação em 3D ainda, by the way. Ahn... Fica aqui. Clica Moonblast de novo. Por que não? Tirou mágica a metade. Puta! Que... Que isso, cara? Que diabos foi isso, velho? Tá louco? Cara, é real. Só me matou mesmo. Foda-se com o Brave Bird. What the hell? Que diabos... Mano do céu. Eu acho que eu posso ir pro Ground On. Ground On aqui. É só um Sight, então mesmo depois de um... Sword Dance ele não vai ser grande coisa. Do Wing Bits e ainda erra. O que é ótimo. E eu tenho Hit Crash. Bom, então vou ser isso pro vídeo de hoje. Uh, Gudra? Ok. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Acho que eu preciso do meu Ground On pra poder vencer. Então eu vou pro Lithium aqui. Que é Chlorophyll também. Então já tem essa energia. Scald não me queima. Clica Sub aqui. Clica Sub aqui no Draco. Clica Knock Off agora no Sighter. É, ele calculou bem o tempo do Sol. É, bom trabalho, cara. Bom trabalho. Volto pro Ground On. É, no Do Wing Bits que não tira muito. Exatamente como esperado. Dessa vez clica o... Hit Crash ainda. Uh, no U-Turn dessa vez. Uh, mais dano ainda. Oh fucking hell, cara. Tá bom. Tá bom. Vai pro Onk aqui. No Draco. Que foi dropado de novo. We're holding a berry. We're eating a berry. We're eating a berry. We're eating a defense. We're eating a berry. Blá, blá, blá. Ok. Então, já que eu tenho uma berry, eu posso usar agora, né? Ah, eu iria poder usar se eu não tivesse comido ela agora. Irônico, não é? Irônico, não é? É, é muito irônico. É meio hilariamente irônico até. Tá, então eu vou ter que sacar o meu cara, meu Slyro Wing depois. Aqui eu clico com Altar só pro caso de ele trocar pro Scyther, beleza. Uh, ok. Então eu não perdi, viu? Só. Vocês precisam ter mais fé. Vocês precisam ter mais fé. Eu sabia que ele ia tentar ir pro Scyther porque era o único jeito dele ganhar. Então, vai ser isso pro vídeo de hoje. Tomara que amanhã já seja o Wii U com os pokémons novos. Mas, dê o like e comente ainda assim. Falou!